E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós decidimos falar sobre fita isolante líquida e vou dizer uma coisa para vocês, só não usa quem não conhece, porque quem conhece já usou, continua usando e torna um amigo inseparável da sua maleta de ferramenta fita isolante líquida, seja ela na bisnaga ou seja ela na latinha. E quem que eu trouxe aqui para corroborar com tudo que a gente vai falar sobre fita isolante líquida? O maior especialista de atendimento da Quimatic na indústria hoje, o Marlon. Marlon, o teu sobrenome é Quandanti. Isso é sobrenome, Marlon? Coisa de alemão, né Marcelo? Ah cara, tudo bom? Beleza, tudo certo Marcelo. Marlon, mas ninguém te conhece como Quandanti, né? Não, não. Marlon da Quimatic. Marlon da Quimatic. Marlon da Quimatic. Marlon da Quimatic. Marlon, tu tem experiência em atendimento industrial? Exatamente, 12 anos Marcelo já estou atendendo a indústria no estado de Santa Catarina, né? Faço toda a parte de atendimento à indústria, então a gente está fazendo o desenvolvimento dentro das grandes indústrias hoje no mercado aí. Tá, Marlon, fita isolante, esse produto assim eu já recomendei, eu já usei, né, na época que eu trabalhava como técnico, usava muito isso aí e eu usava muito nisso aqui, Marlon, olha. Eu trabalhava com um negócio que aqui do lado tinha uma conexão de água e essa conexão estourava. Certo. Estourava e molhava tudo isso aqui. Eu sempre disse, um dia isso é que vai dar um BO, mas não podia tirar o cindal porque na norma tinha que, como ele não vinha com o plug da tomada, ele tinha que vir com o cindal, a conexão era esse aqui que era o padrão e até hoje é usado isso aqui. Certo. Eu por precaução botava fita isolante líquida aqui ó, usava, pegava a bisnaguinha e usava fita isolante aqui. Dá pro cara ter certeza que sempre vai ter um BO que o cara vai precisar usar uma fita isolante líquida. Principalmente no local, como tu fala, que é aonde a gente não consegue usar a banda. Um local de difícil acesso, né, Marcelo? É, difícil acesso. Aqui, por exemplo, né, como você falou, no conector cindal é um exemplo, né, muito prático de ser avaliado, né, porque o que acontece, se não tivesse a fita isolante aqui, como você falou, que a água estava aqui do lado, se molhasse aqui a gente ia ter um curto, né, ia ter um problema, ia ter um curto. Então, assim, nessas situações é que a gente avalia bastante a diferença da fita isolante líquida, né. E o interessante é que é o seguinte, se tu quiseres isolar isso aqui, tu vem aqui, abre a bisnaga, né, se tu precisar isolar, tu bota aqui nos parafusos, né, tu tampa aqui e isola, beleza. Agora, se tu não tivesse fita isolante e tu precisasse isolar, todas as conexões disso aqui, porque tu não pode tirar enquanto tá na garantia, por causa da norma do fabricante, tu vai ter que pegar a velha fita, né, que isso aqui, olha, não é eletricista, não é um eletricista no país, quem nunca viu um cindal ou num chuveiro ou numa casa feito isso aqui, ó, feito essa maçaroca, assim, ó, de fita. Se tu é eletricista e tu nunca viu um cindal enrolado desse jeito, é que falta campo ainda pra ti, falta chão, porque o pessoal faz isso aqui. Bastante, Marcelo, que nem diz o vulgo, né, ditado brasileiro, é feito uma gambi, né, o pessoal acaba fazendo bastante, como você falou, porque acaba não conhecendo... E chuveiro, principalmente o cara vê isso aí. Exatamente, chuveiro, piscina, às vezes o cara vê muito, né, principalmente a gente sempre fala, né, em áreas molhadas, onde que acaba tendo bastante umidade, a fita isolante comum acaba saindo muito, né, porque o que acontece? Com o tempo ela vai perdendo o contato, vai perdendo a cola, né, já a fita isolante líquida, né, você consegue fazer a aplicação, como o Marcelo falou, e acaba vedando pra não passar o ar e a umidade pra dentro. Ô, Marlon, e não é só pra um cindal, não é só pra um fio... Marlon, quem é que nunca viu um prédio aí com 25, 30 anos, que ainda utiliza as caixinhas metálicas, passa um pincel, passa um pincel, limpa bem e aplica a fita isolante por cima, resolve, não precisa quebrar a parede, trocar a caixinha. Exatamente. Quadros elétricos antigos, que ainda existem, Marlon, a gente sabe que não é permitido, tem norma, tem tudo hoje, e quadros elétricos em prédios até hoje que são de madeira, isso aí a gente vê, deve ter muito ainda, deve ter muito. Eu posso aplicar isso aqui com um pincel, com uma pistola, eu posso isolar um quadro, eu posso solucionar um problema com isso aí, Marlon? Isso, nós temos a aplicação nela, né, na bisnaga, como o Marcelo falou, de 16 e de 50 gramas, né, tem uma latinha que vem o pincel junto já pra facilitar a aplicação, que aí a embalagem é de 200 ml, tem uma embalagem de 3.6 e até 18 litros, aonde o quê? O pessoal acaba aplicando bastante nos painéis elétricos com a pistola pra fazer uma aplicação uniforme e ficar todo vedado, Marcelo. Com a pistola de ar, normal. Com a pistola de ar, normal. E aí o que acontece? Fica todo vedado, o pessoal quer fazer uma manutenção, pega uma ferramenta pontiaguda, faz um cortezinho aonde estiver vedado e faz a manutenção sem problema nenhum em cima do parafuso. Porque o que acontece, pessoal, isso aqui vai ficar como se fosse uma borracha, é uma borracha mesmo, é uma borracha líquida, isolante. E o que acontece? Se você precisar remover ela, você consegue remover. Não pensa assim, ah, botei ali, nunca mais vou tirar. Não, você consegue fazer a manutenção, reaplicar, fazer, ah, mas passei a chave lá, raspei num contato, posso ir lá no pincelzinho e aplicar de novo. Reaplicar de novo. Ô Marlon, pro pessoal não ficar com dúvida, esse aqui vem com pincel, mas a de 3 litros, o galão lá de 3,7, eu posso pegar um outro pincel comum e aplicar com pincel comum também. Exatamente, pode aplicar com pincel também. Na lata de 3.6, na de 18, você pode aplicar com pincel, rolo ou pistola, né? Aplicação convencional ou até mesmo com pincel normal, como o Marcelo falou, né? E aí na latinha aqui ela já vem com pincel. Lembrando que na latinha a gente tem todas as cores, branca, incolor, vermelho, preto e azul. Na bisnaga, somente na cor preta. Tá, e no galão de 3,7, tem que cor? Tem todas as cores também, todas as cores também, e no de 18 litros também, todas as cores. Sendo latinha, sendo em lata, sendo a granel aí, a quantidade grande, eu posso pegar qualquer um dos sabores lá. Qualquer um dos sabores, qualquer uma das cores. Azul, incolor, vermelho, branco e preto. Exatamente, é as cinco cores. Show de bola, Marlon, show de bola. Marlon, mas ontem a gente estava aqui discutindo sobre isso e eu disse assim, que não é bem assim tu me dizer que o negócio é bom e eu não testar, né? Exatamente. Eu vou te fazer uma pergunta, tu me responde com cinco, não. Se eu passar a fita isolante líquida num fio, eu consigo isolar 220 volts? Sim. Eu consigo isolar mil volts? Sim. Dois mil volts? Sim. Três mil volts? Sim. Quatro mil volts? Sim. Cinco mil volts? Também, sim. Seis mil volts, Marlon? Sim. Então é um produto... Seis mil e quinhentos volts, Marcelo, com a espessura de um milímetro, você consegue fazer a isolação dela com a fita isolante líquida. Seis mil e quinhentos volts. Pessoal, em tudo tem um macete, né? Em tudo tem um jeitinho que tu faz que atalhe o caminho dos outros. E eu vou te mostrar o que eu faço como atalho, que eu mostrei para o Marlon aqui. Ontem eu apliquei, né? Tem até um vídeo que a gente gravou aplicando a fita isolante líquida aqui. Ela fez o preenchimento. Eu consegui manter a mesma espessura da isolação do cabo. E o que é que eu fiz? Quando você compra uma ferramenta elétrica, tem lá o símbolo dupla isolação. Você tem o induzido isolado e mais a carcaça plástica isolada. Aqui, quando você bota a fita isolante líquida e passa a fita comum por cima, você tem duas vezes mais segurança. Você tem um negócio... Ah, Marcelo, mas não é redundância? Se a fita já isola, tem necessidade de eu colocar a fita isolante de fita por cima? Não, não tem, pessoal. Mas você está fazendo uma segurança muito maior. Você está tirando a prova real da isolação que você fez. Você fez uma isolação com maestria com a fita isolante líquida e você ainda fez mais a banda por cima. É uma garantia. Exatamente, uma segunda proteção. Uma segunda proteção. Tem a nossa fita isolante líquida por baixo e por cima você pode estar passando... Já que a gente perdeu a camada natural, por algum acidente, vai puxar um cabo, não tem como fazer emenda nesse cabo, é um cabo esticado. Gente, é isso aí, ó. Fita isolante líquida e como segunda garantia que ela já é anti-chama, que ela já não propaga chama, já é um produto extremamente seguro. Mas você bota mais a banda por cima. Pessoal, vai ser a isolação que você vai dormir com a cabeça no travesseiro totalmente sossegado porque você fez um serviço com maestria, com todo preciosismo. Isso aí. Isso aqui, Marlon. Fizemos um teste aí, né? Tá. Agora foi uma prova de bala, né? Eu disse para o Marlon assim, Marlon, mas se a gente ficar falando, os dois falando, tudo aqui matique e eu aqui que já era usuário do produto, é chover no molhado, né? Então eu disse assim, vamos pegar o megômetro, vamos colocar água com sal dentro de um pote, vamos pegar a parte que a gente isolou, olha só, isolamos com a fita isolante líquida, sem passar nada mais por cima, fizemos uma resistência ali ao redor para garantir que nenhuma parte, nenhuma seção estaria livre, colocamos sal e água para preencher todo o espaço, deixamos uma ponta de fora, colocamos o megômetro aqui numa ponta, na outra ponta do fio, lá dentro d'água, colocamos aqui, fizemos o teste no megômetro e conseguimos, eu tinha até o teste salvo aqui, o megômetro desligou. Nós tínhamos conseguido em cerca, vamos fazer o teste ao vivo aqui de novo. Vamos fazer ao vivo aqui de novo. Vamos colocar para fazer a medição e nós tínhamos chegado, gente, a 140 giga-ohmos de isolação, ou seja, uma isolação infinita, uma isolação totalmente garantida, não está comprometida, a mil volts, conseguimos 140 giga-ohmos de isolação nisso aqui. Então, o produto é extremamente confiável, extremamente garantido. E eu digo para você, não deixe de ter na sua maleta de ferramenta, comece a usar, comece a acrescentar duas vezes mais segurança, né? Eu sei que você mudar radicalmente para a fita isolante, não. Então, você não vai mudar, a fita isolante vai fazer parte sempre da sua maleta de ferramenta, mas você vai usar a fita isolante líquida como um complemento, né? Ela veio para complementar aquela parte que você não consegue passar a fita. Como isso aqui que eu falei para vocês, um sindal totalmente enrolado, você consegue fazer um serviço com uma aparência muito melhor, né? Muito melhor. Eu recomendo também que você passe uma vez e, se puder, espera 10, 15, 20 minutos ali que ela já secou, aplique a segunda camada e, se você tiver álcool com você, você molha o dedo no álcool e você consegue moldar ali certinho para você preencher certinho o volume que você perdeu com o rompimento ali da isolação. É um produto líder de mercado isso aqui, né, Marlon? É um produto... Hoje, né, a gente já está, como eu falei, dentro das grandes indústrias, das grandes empresas, né, como o Marcelo falou, né? Normalmente, os eletricistas carregam, né, dentro da sua maleta, né, uma bisnaga dessa ou até mesmo uma latinha para fazer todo o trabalho. Junto com ela, sempre vai andar, como o Marcelo falou, a fita isolante comum, né? Por quê? Por quando você precisar fazer um trabalho de duplicidade, colocar primeiro a nossa fita e, segundo, daí pode passar a fita por cima para você ter duas proteções, né? E o ideal, pessoal, lembrem disso aí, né, não invertam a ordem dos fatores. É primeiro shampoo e depois condicionador. É primeiro fita isolante líquida e depois a fita isolante de banda, tá? Esse aqui sempre fica por baixo, porque ele vai fazer um acabamento melhor. Talvez você tenha alguma técnica que você consiga primeiro passar a fita isolante de banda e essa daqui por cima para não soltar a banda da fita, tudo bem. Mas nos testes que a gente fez aqui, como a gente conseguiu fazer o teste aqui, a melhor opção ficou essa, né, Marlon? Ficou essa, isso. Melhor opção ficou essa. A melhor opção ficou essa. A utilizante por baixo, a líquida e por cima a de banda, né? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma queixa, se você tiver qualquer questão sobre os produtos que matique, escreva aqui nos comentários, o Marlon vai responder, eu vou responder e a gente vai tirar todas as dúvidas que você tiver sobre os produtos que matique. Um abraço para vocês, Marlon, muito obrigado. Te espero, espero que tu volte mais vezes aqui, cara. Vamos voltar sim, vamos fazer mais vídeos. Porque tem um outro produto lá, tem um outro produto que já está na nossa bancada de teste e eu quero que tu venha testar junto com a gente aqui, hein? Vamos sim, Marcelo, vamos fazer esse teste aí. Que matique você encontra no site delupo.com.br. Somos muito mais do que ferramentas. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês.